oi a Julia foi para lá com ele bora aí, bora aí o Cruz vem cá ó se eu não entreguei o Palmeiras está aqui uff, passando aí passou, passou e para, não peguei aí, um branco interno no eixo, Agatha, no eixo diamante, diamante é nossa, é nossa é nossa bola nossa Mirella, pescamos diamante bora Agatha ela está fora de jogo vai José, ela está fora e fala que é titular só fala que é titular só fala que é titular fala que é titular vem, 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 vem vem, 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 vem solta ela que é titular mãos, poupil, poupil trabalha Agatha dá opção Agatha, dá opção dá opção pra Cari Cruz antes Agatha, já tinha dois um Cruz sensei Cruz sensei bora 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 eu acho que o fã tenta Arim, fecha o meio fecha a coelada Gio Swiper na linha da bola Fecha o meio da B Fecha a mãe Ela vai entrar e fica esperta Pé no forte Tranquilo, calma Sua, sua, sua Baixa, baixa Quero aumentar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Volta Arruma, organiza o time A parede de água A parede de água Sai daí, pega a abertura, a Ariely fica de sweeper E na cega, cobre a cega A abertura, Júlia Trabalha, organiza, abre Letícia Cabeça, vamos defender Gil, na linha da porta Sweeper Olha a cega lá, olha a cega Érico, o tempo Trabalha de bola, trabalha de bola Vem ali, vem ali, vem ali Vai, 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 chuta de novo Vai, 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 vai Três Chamou? Chamou? Não tem Vem ali Vamos tirar, que é essa bola Vem ali Não tem Não tem cook O que é a defesa? 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 A defesa é defesa. A defesa é defesa. A defesa é defesa. O que é a defesa? Vamos ver a defesa! A defesa é defesa. A ponta é suja. 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 A ponta é suja.